Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje é dia de projeto de leitura Sim gente, já tem um tempo que eu quero fazer esse projeto aqui com vocês Na verdade eu me animei de fazer o projeto desde que eu assisti o vídeo de Rick Riordan Falando que a série Percy Jackson iria virar série de televisão, iria ser adaptada E a gente que é fã dos livros de Rick Riordan, a gente adorou Então foi uma repercussão muito positiva, vários fãs começaram a ler, reler os livros de Rick Riordan Pra se prepararem pra quando a série for lançada, for realmente adaptada E eu fiquei assim, gente, eu preciso ler, na verdade eu precisava reler, gente Porque deixa eu comentar com vocês, antes de eu começar o canal aqui, bem no passado mesmo Eu já tinha lido, né, a série Percy Jackson, né, essa primeira série de Rick Riordan Só que eu não tinha canal, então eu nunca cheguei a comentar com vocês Na verdade eu acho que quando eu estava finalizando a série, eu comecei com o meu canal Então no lido do mês, né, e nas tibias, eu mencionava os livros de Rick Riordan Mas eu não cheguei a fazer uma resenha, não cheguei a falar profundamente com vocês E eu sentia falta disso, porque foi uma série que eu adorei, eu amei mesmo cada livro E assim, eu realmente viajei, eu adorei a escrita de Rick Riordan E eu fiquei assim, gente, eu preciso reler, eu preciso fazer um vídeo falando dessa série aqui no canal Só que acontece que a edição que eu tinha era uma edição muito velha Então assim que eu terminei a leitura, a primeira coisa que eu quis fazer é me desfazer dessa edição Que eu achava feia na estante, ela era toda com marca de uso, bem velha mesmo Na verdade eu já comprei ela de segunda mão Então quando eu me desfiz da série, eu desanimei de falar dela aqui com vocês Mas quando eu vi o vídeo de Rick Riordan, eu falei, não, eu preciso fazer um projeto de releitura E claro, chamar pra quem ainda não leu, pra ler E quem já leu, reler junto comigo, pra me comentar dessa série no canal Então esse vídeo é bem simples, eu vou apresentar esse projeto aqui pra vocês Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações Caso vocês tenham interesse de se adquirir no este livro ou qualquer outro Compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam e muito ao crescimento do canal Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo Caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir Assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual Um pouco mais da minha vida pessoal Então se não me seguem, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar esse vídeo Primeiramente eu tenho que agradecer a Editora Intrínseca Por mais uma vez estar apoiando esse projeto Então esse projeto é totalmente apoiado pela Editora Intrínseca A Intrínseca cedeu o box da primeira série de Rick Riordan Que é Percy Jackson e os Olimpianos Eu já quero deixar uma deixa aqui pra vocês Que eu não pretendo ficar só na primeira série Eu pretendo, né, inicialmente ler esses cinco livros Que vai aí se estender pro resto do ano E claro, lá em janeiro eu já quero começar uma outra série do autor E claro, farei um vídeo convidando vocês pra ler juntamente comigo também Eu também tive muito incentivo pra estar começando esse projeto literário Após eu assistir o vídeo da minha amiga Jessica Lopes Que ela também está com esse projeto lá no canal dela Ela já começou, eu acredito que tem uns dois meses já E desde que eu assisti eu chamei ela no privado Falei, amiga, eu preciso ler Só que eu estava aguardando, né, a resposta da Intrínseca Então não deu pra mim começar no mesmo momento que ela Mas mesmo assim eu vou deixar o link do canal dela Aqui no box de informações Pra vocês irem lá assistir o vídeo dela também E caso vocês já tenham lido o primeiro, o segundo livro E não querem reler e querem já começar o terceiro Pra vocês irem lá no canal dela E acompanhar o projeto dela também O projeto é bem simples, não tem regra Não tem nada assim de burocracia nenhuma Pra participar É simplesmente ler um livro da série por mês Então a gente vai começar logo na primeira semana No primeiro dia aí de agosto E vamos ler no decorrer do mês E lá no finalzinho de agosto Ou na primeira semana de setembro Eu trago a resenha Expondo pra vocês as minhas opiniões e impressões Como foi a releitura Se eu encontrei algo que eu não tinha encontrado Na primeira leitura O que eu estou achando Se eu continuo amando Ou se eu acho que talvez com o meu desenvolvimento Eu estou lendo muitas coisas E agora eu conheço várias histórias Será que eu vou gostar? Então eu vou comentar tudo isso com vocês em vídeo Que sempre vai sair ou no finalzinho do mês Proposto pra ler aquele livro Ou no começo do outro mês E no mês de agosto Vamos começar o projeto então Com o primeiro livro da série Que é O Ladrão de Raios Então aqui a gente vai ser apresentado a série Eu já li como eu disse pra vocês E eu adorei quando eu li esse livro Eu tenho uma história bem assim guardada no meu coração É claro que alguns detalhes ou outros A gente deixa passar Então eu estou bem ansioso pra me ver Como vai ser revisitar esse universo de Rick Hayorda Então no mês de agosto vamos ler O Ladrão de Raios E no mês de setembro vamos ler o segundo livro da série Que será O Mar de Monstros No mês de outubro vamos ler o terceiro livro Que será A Maldição do Titã E no mês de novembro vamos ler A Batalha do Labirinto E pra fechar o ano com chave de ouro Fechar a série No mês de dezembro vamos ler o último livro da série Que vai ser O Último Olimpiano Então aí quando a gente finalizar né Essa última leitura Eu farei o vídeo resenha como eu vou fazer de cada livro E já vou logo apresentar pra vocês O próximo projeto de Rick Hayorda Que vai ser a outra série dele Que eu me esqueci o nome aqui agora Mas eu já vou engatar uma série na outra E vou tentar ler todos os livros de Rick Hayorda Eu não vou falar aqui em ordem cronológica Mas por ordem de série talvez Eu vou comentando com vocês no decorrer do projeto Então só pra recapitular É um vídeo bem rápido, bem simples É somente pra convidar vocês mesmo O projeto vai funcionar assim A gente vai ler um livro por mês Então em agosto É o primeiro livro da série A gente vai ler no decorrer do mês de agosto Então não precisem correr Podem colocar outras leituras Podem ler no tempo de vocês Mas sabendo que no último dia do mês Ou na última semana do mês E na primeira semana do mês seguinte Provavelmente vai sair já A resenha daquele determinado livro aqui no canal Então vocês que vão participar Já deixem aqui nos comentários Me contando se vocês querem participar Se vocês já leram Se vocês querem ler Se vocês vão participar Deixem aqui quem vai participar Sinalizem aqui pra mim ver Se alguma pessoa vai ler, né? Essa série comigo E deixem aqui um comentário Se vocês gostam de algum livro de Rick Hayorda Que talvez não seja esse Deixem aqui pra mim saber também, talvez Qual a próxima série que a gente pode fazer Um projeto aqui no canal Pra lermos juntos Então não deixem de comentar aqui embaixo Espero mesmo que vocês participem desse projeto E venham ler, né? Rick Hayorda comigo Começando na série Percy Jackson e os Olimpianos E dando continuidade A todos os livros Que Rick Hayorda lançou Então não deixem de participar Bom, gente, é isso Gostaram do vídeo? Espero que sim Se gostou, não se esqueça Deixa o seu like Se inscreva no canal E comente aqui embaixo Pra eu saber que você passou por aqui Ok? Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau